Eita, foi o que eu tava fazendo Mas tá tudo demais lá em casa, não Eita Eita, ela tentando Não, vai nem notar se eu levo isso aqui, né Eita, bem fofinho, ué Eita, menina, doida Eita, foi morto Eita, não se apressa toda Eu fui aqui na casa da vizinha Eita, menção, não é pra mim? Não, mulher, eu pedi emprestada a ela Mulher, ela vai tratar o fim de noite E os frios, eu não tenho o meu Tá tudo arrasado de menino Não, compreensão Ela vai ter que ir emprestada aos outros Foi, mulher, eu pedi aqui a ela Não, viu Malu Comprei só Doida Vocês não devem chorar Mô, chama Malu Eita, tá boa? Oi, moito Boa, boa Me conta um babado A senhora nem sabe Ia se contar um babado ou eu ia tomar café? Me conta um babado Conta Não tem a vizinha ali? Aham E a outra do lado? Sei A vizinha de cá pegou A vassoura dela quebrou nas pernas da outra Oxi Que conversa é, amiga? Sabe como foi? Sei A vizinha do lado de lá Pulou o muro do lado de cá Pra conversar com o marido da vizinha de cá A vizinha de cá pegou a vassoura Lascou nas pernas da outra Quebrou Não 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 Vai chover Vai chover Vai malhar Vai no fundo de noite Não Mas peraí Risinha de cá Mas vai no fundo de voz 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 Tá pobre Não Não É Foi um ba-fabá essa noite Que a senhora nem sabe Isso foi verdade mesmo? Foi, mulher Olha, a vassoura ficou só os caquim no chão Misericórdia Será que ela tá tendo casa com o marido da outra? Eu tenho certeza, amor, eu tenho certeza Eu também já desconfiei, viu? Ele só vive na casa dela, ela só vive na casa dele, quando a outra não tá Olha, se a vassoura ficou só os caquinhos Imagina as pernas dela como não ficou Deixa eu tirar meu lençol Apoi minha filha Que hora foi essa que eu nem vi Foi duas horas da manhã, você não escutou não? Duas horas da manhã eu tô dormindo, Bilu, e tu tava fazendo o que? Duas horas da manhã? Eu tava sem sono aí, um bafafá minha filha Oxi, confuso eu, viu? E cadê meu lençol? Que lençol? Procura, hein, procura! Eu tenho botada aqui, hein? Acho que lençol? Acho meu lençol quentinho que eu me compro coisa de noite Eita! Será que aqui tá entrando dinheiro pra pegar minhas coisas aqui no muro? Eu vim pra Agrela com um lençol branquinho, fofinho, de gatinho Será que ela pegou meu lençol? Ela disse que vinha pegar de prechado da casa da vizinha Que lá na casa dela não tinha, não Não, ela não faz uma coisa dessa não Eu vou atrás dela agora, ela vai dar conta do meu lençol Pois eu vou também que eu quero ver, hein? Vai lá, Chana Pega ela que ela levou o teu lençol Eu não vou lá não Eu vou gritar daqui Pois chame ela Ô, Magrela Chame Harto Ô, Magrela Oi, Dachoninha Vem aqui Oi, o que foi? Você pegou meu lençol que tava no varal? Não te chamei não Pegou Eita, Pilu Pegou porque você passou por ele dizendo que tava com lençol emprestado da vizinha Só que ele troca pra você Pegou e pode devolver Devolve? Quase Se eu subir aí, minha filha Eu trago lençol e mais coisa Vai lá, Chaninha Vou nada Vou subir escada, nada Ela vai jogar daí Pra que ela pegou? Chega aqui Aqui, meu lençol Eu pensei que era meu pra ter um igual Ah, ter um igual Uma coisa própria Vai se lembra de perto, tá? Me empresta esse lençol da vizinha Mas me empresta já Meu lençol da vizinha Não, não, já Tchau 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 Tchau